Pessoal, eu tenho aqui uma planta, bom dia, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Eu tenho aqui uma planta que ela é muito top, é muito bonita. Pra mim, é, vamos dizer assim, é a princesa, é a rainha das outras plantas. Por quê? Pelo tanto de benefício que essa planta tem. Eu, se for memorizar, pra mim é meio difícil, porque eu sou ruim de memorizar. Mas se nós for observar o tanto que essa planta é boa, essa planta, ela serve bastante para o cabelo, ela serve até como enraizador das outras plantas aí. Ela, a gente pode bater ela, né, eu estou falando da babosa da gente, a loiveira, né, em algum lugar, e babosa em outro lugar, né. Então essa planta, pra mim, é a rainha das plantas, porque é um documentário que eu já vi sobre ela, elas são 200 nutrientes, então é muita coisa. Tem gente aí que faz adubo dela em grande escala, né. Eu estou achando que ela já está precisando aqui, é de trocar de vaso, um vasinho muito pequenininho, né. Então tem que dar jeito, logo, de trocar umas plantinhas dessas de vaso, né. Então pra vocês verem aí, ó, eu trouxe para o canal pra vocês verem como está bonita. Essa aqui está bastante bonita também, a rainha das plantas. Então, é planta que você, que gosta de plantar, que gosta do verde aí, não deixa essa planta aqui faltar na sua casa, porque faz muito bem. Essa planta aqui, você pode estar batendo ela, né, e tirando aquele, tirando de dentro dela aqui, pra passar no rosto, né, ela é ótima pra pele. E a gente pode estar retirando também esse caldinho dela, pra borrifar nas orquídeas, né, que ela hidrata, né, é uma planta hidratante. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e deixa aí o seu like, como gostei. E no mais, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva. Muito obrigado!